Quando a gente fala aí de um enterro de stable, a gente lembra muito daquele enterro do Nexus, né gente? O Nexus foi um stable aí que eu acho que de todos os stables que a gente teve na história da WWE foi a que mais sofreu enterro, foi impressionante o quão que o Nexus foi enterrado. Vamos recordar aí, né? O Nexus teve aquela estreia ali deles, né? Completamente ali destruidora, onde eles destruíram o ringue, atacaram o comentarista, atacaram quem tava no ringue, atacaram a galera. Daí tá rivalizando com quem? Com o John Cena, né? Que coincidentemente, né? Pra surpresar as pessoas, era um cara que na época a galera apontava ele muito como um nome responsável por enterrar os talentos, né? Os talentos que estão ali em desenvolvimento. Daí o Nexus ficou ali marcado em enfrentar o time do John Cena. O time do John Cena tá ali que foi ali marcado, né? Foi agendado eles se enfrentarem. E essa equipe do John Cena estava ali sem ali nenhum tipo de amizade, né? Tinha uma galera ali que não ia muito com a cara do John Cena e foi a que foi ali formada meio que de última hora. Não eram caras ali que já estavam ali como grupo do John Cena. Não, foram feitos ali especificamente só pra enfrentar o Nexus, no caso, no SummerSlam, né? E daí ocorreu que esse grupo aí foi enfrentar o Nexus e venceu o Nexus, né? Ainda por cima com o John Cena fazendo o líder do Nexus, o Wade Barrett, que era o líder na época da T-Pound. E daí, mais adiante, depois disso daí, tentaram até dar um push ali pro Nexus pelo título de tags. Mas ocorreu que o Nexus não empolgou depois desse intervalo de John Cena. O hype dele estava muito baixo. E daí aconteceu que o Nexus, ele passou a ter como líder o CM Punk, né? E o CM Punk, ele ali que traiu o Wade Barrett, atacou o Wade Barrett e assumiu o lugar do Nexus, né? Como líder. E daí, adivinha, o Nexus sofreu mais um enterro. O Nexus, ele, no caso, o primeiro enterro deles ali foi no Real Rumble, onde, coincidentemente, foi o próprio John Cena que fez isso, né? O Nexus ali tinha dominado o ringue, tava todo mundo ali no ringue. O John Cena veio sozinho, eliminou todos os membros do Nexus, incluindo o próprio líder, o CM Punk. E, como se não bastasse, mais adiante, a gente teve ali o Randy Orton vencendo ali quase todos os membros ali do Nexus, praticamente sozinho, e ainda vencendo ali o líder o CM Punk. Fato esse aí que levou ao enterro completo do Nexus, que é um intervalo que até hoje tem aí muita mídia, mas a galera meio que esquece que foi impressa tanto ali o quanto que essa tag sofreu de enterro. Já que eu falei do Wade Barrett, vamos falar aí de um outro intervalo que o Wade Barrett fundou e que também foi flopada, que, no caso, foi ali o Decor, né? A gente teve ali que, no caso, era o próprio Wade Barrett, o Ezekiel Jackson, o Justin Gabriel e o Heath Slater, né? E o bem interessante é que essa stable, inicialmente, ela parecia ali que ia ter ali um push, ia ser uma stable ali dominante. O Wade Barrett, ele ganhou o Twitter Continental. Esse número foi o primeiro a reinar dentro do Twitter Continental, onde ele mais adiante se tornaria ele pentacampeão. E esse nome foi o primeiro reinado dele. E o Heath Slater e o Justin Gabriel ganharam ali o título de duplas. Parecia que ia ter sucesso, só que, quando a WWE colocou eles pra rivalizar com o Kars ali com um pouco mais de mídia, eles simplesmente foram surrados, né? Primeiramente ali o Heath Slater e o Justin Gabriel perderam o título de duplas para Big Show e Kane. E como não bastasse, Big Show e Kane se juntaram com outros dois nomes, e, no caso, foi esses nomes o Kofi Kingston e o Santino Marela. E eles se juntaram ali pra enfrentar o Decor numa WrestleMania, né? E que, digamos para a sua parte, foi na mesma WrestleMania ali que a gente teve o enterro definitivo do Nexus, né? Que o Randy Otto venceu ali o CM Punk, né? E, quando teve esse combate, basicamente, a equipe ali dos Babyface acabou surrando o Decor por inteiro. E, quando não bastasse mais adiante, um dos mesmos se voltou contra a Stable, que, no caso, foi ali o Powerhouse, né? Que foi o Ezekiel Jackson, tirou o título ali do Eddie Barrett e a Stable acabou ali indo pro buraco, né? E, até hoje, pouquíssimos lembram ali do Eddie Barrett como líder dessa Stable. A galera, geralmente, lembra dele na época do Nexus, mas na época do Decor, pouquíssimos ali lembram. Falando do Stable aí que veio aí diretamente da nova geração do NXT, com o Triple E já no comando, a gente teve ali o Cent, né? O Cent foi um Stable que, no NXT, eles não estão ali entre as melhores Stables da época deles, mas são caras que tiveram sua relevância. Até porque o Cent foi a primeira Stable a vencer o Eupi. O Eupi, que, na época, era uma das tags ali mais dominantes. Os caras ali nunca perdiam pra ninguém, perdiam justamente ali para o Cent. E o Cent que venceram de uma forma ali, relativamente fácil, né? O Eupi. E depois eles foram ali para o main roster. E, inicialmente, tiveram uma estreia estranha, sem a membro mulher ali que tinha, né? Porque o Cent, na época, meio que inovou. Colocou ali um Stable que tinha três homens e uma mulher ali no meio. Porque, geralmente, as Stables não era só homem ou era só mulher. E eles meio que fizeram a inovação, né? Com esse daí. E quando eles foram para o main roster, no caso, eles debutaram ali pela brand do SmackDown, aconteceu que eles debutaram sem a Nick Cross, que era a membro mulher que tinha ali na Stable. Uma estreia esquisita. Onde, no primeiro combate que eles tiveram ali, depois de atacar alguns nomes, eles foram derrotados nesse combate. E, mais adiante, viraram, basicamente, jobbers. Onde, quando disputavam alguma coisa, perdiam ali logo de começo. Eram tratados ali como só mais uma tag. E eu acho que o fim da linha ali para eles foi quando eles enfrentaram ali o Demis, em um combate handicap. E, ainda por cima, foram surrados pelo Demis, né? Pelo Demis. Em um combate que era handicap, diga as passagens, né? Então, foi uma humilhação ali deles no main roster. Onde, inclusive, é dito até hoje que eles fizeram alguma coisa ali, que a galera não agradou. Porque foi impressionante, cara. Os caras que tiveram um successo no NST, chegaram no erro e foram tratados ali como se fosse nada. Basicamente, não tinham ali o mínimo push. Também tivemos ali, gente, o caso da Retribution, né? A Retribution, que foi ali uma stable de nomes que vieram do NST, né? E que, inclusive, todos eles ali sofreram modificações, né? A gente tinha ali, por exemplo, o Dunk da Jakoff, que virou T-Bar. A Miaen, que virou o Reckoning. Teve ali o Shane Thorne, que virou o Slapjack. Foi uma stable ali de uma galera que tinha ali um personagem no NST. Quando chegaram no main roster, tiveram um personagem ali completamente diferente. E daí foi uma stable que começou ali fazendo uns ataques à WWE em si, né? Onde eles atacavam ali o circuito de energia. Ou eles atacavam ali alguns nomes. Ou até bem semelhante ao Nexus, né? Destruir ali o ringue. E, ironicamente, foi bem semelhante ao fim deles, né? E foi até pior que o Nexus, diga as passagens. Porque os caras ali na primeira rivalidade que eles tiveram, que se não me falha a memória, a primeira ou se não uma das primeiras, que foi ali com a Hurt Business. Estebo do MVP, na época. Eles rivalizaram ali. E eles, basicamente, foram surrados ali pelo Bob Lashley, né? Que tudo bem que o Bob Lashley é um cara muito dominante. Mas foi um puto exagero ele surrar ali sozinho a Estebo inteira. E foi literalmente a Estebo inteira que ele surrou. Literalmente foi isso. E fora que também, mais adiante, eles começaram a fazer uma invalidação completamente genérica. Ou não tinha continuação, ou não ia pra lugar nenhum. Até que a Estebo foi separada, porque a maior parte dos membros ali foi demitido. Né? Então, foi basicamente um enterro ali de uma Estebo. Que eu não sei ali quem teve a ideia de ser Estebo. Mas, eu tenho certeza que, tipo, saiu do papel e os caras desistiram. Porque os caras ali, o único post ali deles, que chegou ali a ter um certo hype, foi no começo ali, quando eles fizeram os primeiros ataques. Mas, depois daí, o post deles foi mesmo que nada. E pra fechar a lista, a gente tem um caso que me dói o coração falar dele, mas infelizmente aconteceu, né? Que foi a White Family. A White Family, basicamente, chegou ali no hype, tendo o Bray Wyatt ali como líder. Fora que tem meninos ali, estrangeiros talentosos, né? A gente teve ali mais adiante a adição do Braun Strowman. Que foi ali uma coisa muito boa na época. Mas, ele estava ali sempre no hype. Porém, a WWE sempre fazia questão de fazer esse pipocarem, né? O Bray Wyatt meio que tinha aí essa fama. Mas, isso aí começou quando ele estava ainda como líder da White Family, né? Mas, eu acho que o enterro aí, que foi realmente, eles não terem mais moral nenhuma, foi na WrestleMania, onde eles iam ali atacar o John Cena. Só que aí, no caso, nem era o John Cena, na realidade, era o The Rock, né? Nem era o John Cena, era o The Rock. Foi o contrário. O The Rock ia ser atacado por eles, porque o The Rock, ele apareceu nessa WrestleMania. Ia ser atacado por eles, só que aí o John Cena veio, ajudou ali o The Rock a bater na Stable toda. Isso fora que, antes, o The Rock, ele tinha ganhado ali do Eric Rowan, que é um dos membros da Stable. E, se eu não me engano, ele ganhou ali pouquíssimo tempo. E, até hoje, esse foi o combate com menos tempo. Inclusive, até hoje, na WWE, né? Eu acho que é impossível ele ser superado, porque foi pouquíssimo tempo ali o combate. Pra quem assistiu, né? E, inclusive, depois disso daí, como se não bastasse, né? O John Cena, ele vem lá pra ajudar o The Rock, que surra ali a White Family inteira. Fazendo com que os caras não tivessem mais nenhuma relevância. Tanto que, mais adiante, aí, a Stable separou. Cada um aí seguiu o seu rumo. E aconteceu que, até foi uma formação ali, onde tinha o Randy Orton no meio. Mas, não foi muito pra frente, né? Até porque, era mais uma questão de storyline, não era porque eles iriam ficar unidos, né? Foi mais pra uma storyline mesmo, onde, mais adiante, o Randy Orton ia ali rivalizar com o Bray White na WrestleMania do ano seguinte.